TASA EURO 2016 Olá meus manos, bem vindos a mais um vídeo, esta vez estamos aqui na taça EURO 2016 Queria só pedir desculpa caso não perceba alguma coisa que eu estou com aftas e então... Enfim... O início do canal estava sempre com aftas e era uma merda e agora... Há muito tempo que não tinha e agora deu-me, enfim... Só para dizer, se não perceba alguma coisa por favor digam-me Eu respondo nos comentários ou qualquer coisa de género e peço desculpa por qualquer palavra que não percebam... Enfim... Estamos no EURO 2016, pés 2016, vamos voltar aqui ao nosso EURO já com o patch colocado Patch 5.0, vamos seguir... Apanhamos a Bélgica na primeira fase de eliminar, certo? Depois da fase de grupos, ganhamos de 2-1 e a Slovakia ganhou 3-2 Podemos apanhar de seguida a Espanha ou a Polónia e na final, caso... Se formos a final, podemos apanhar a Alemanha, a Itália, a França e a Rússia... Ou a Rússia... Por isso... Esperemos quem é que vai ganhar... Vamos seguir já aqui para o pós-jogo... E é isso... Eu gravei primeiro Liga Master porque eu pensava que amanhã era Liga Master e ia gravar só um episódio... No entanto... Gravei Liga Master e vi que no horário estava... 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 E... Vai a Rússia para o banco... Não interessa... Pose... Lato esquerdo... Eliseu está expulso... Merda... Vamos matar o Ronaldo na frente... O lugar do Dani... O lugar do Dani... O lugar do Dani... Ops... Ops... Estou a fazer as neiras... Ok... Tiago João Moutinho... Aden... Não sei que podemos seguir assim... João Mourinho está em baixa forma... Contra a Eslováquia... Espero que corra bem... O que que eu estava a dizer? Estava a dizer o quê? Estava a dizer nada... Saftas... Não se percebe nada... Estamos com o Pats... Agora os jogadores já têm em pés... Outros... Já confirmei isso... Podem reparar que o Ronaldo já está com as esteiras de hoje... Jogou hoje no Wolfsburgo contra... O Camadeiro contra o Wolfsburgo para a Liga dos Campeões... Que Ronaldo fez a trick... Fez 3 golos... Depois de terem perdido 2-0... Agora... Enganharam num Bernabéu... 3-0... Já tem listeira Nova Azul... Está muito bem... Eu acho que é tudo... Isso é uma coisa que era muito importante... Não esquece-me... Olha, olha, olha... Vamos aproveitar... Vamos aproveitar... Iiii... Igual se partimos este gajo todo... No entanto Ronaldo fica com a bola... Fica com a bola... Ronaldo está um tanque... Não passa por ninguém... Mas ganha em corpo... Em tudo... Espero eu... Vamos ver... Quando for preciso ganhar em corpo... Se ganha... Anda Sérgio... Para trás... Fora o jogo Ronaldo... Mas a bola foi para Coresma... Uuuuuh... Coresma conseguiu arrematar... Com o pé... Não com a cabeça... Eu pensava que ele ia dar sim... Aqueles toquezinhos... Que eles costumam dar... Afinal não... Afinal foi bem... Fiche... Iremos não... Não descuidar... Que eu já sei que... Eu brinco muito... Então com Portugal que é uma equipa fixe... Já sei que é brincadeira... Ah... Lembrei-me... Em relação às dicas que vocês dão... Agradeço imenso... A dica do Cristiano Ronaldo na frente... Que rende mais ser um inscrito que deu... Por isso eu agradeço também isso... E eu concordo... Apesar de jogar com ele extremo e curtir... E... E a... A nível das táticas... Manos... Eu quero manter... Quero manter esta tática... Já fiz as neiras... Ai... António Lopes... Como é que tu faz este... Ataque de coração... Que me deu agora... A nível das táticas... Eu é que escolho a tática... E no entanto... Quero continuar com a tática que estamos agora... Eu acho que é fiche... Oi... Oi... Uuuu... Que me borrei todo... Enfim... Quer jogar com toda a calma do mundo... Galo Lose lava a bola... Só que Ronaldo não sobe... Enfim... Não estou a entender Ronaldo... Toda a cena... Já saiu né... Claro... Claro... Isto é parvo... Ok... Vamos lá então... Começar aqui a nossa jogada... Sobe Cedric... Mete já no meio para enganar... Aqui... Vai Ronaldo... Vai Nani... Ah... Era para o Nani... Moço... Era para o Nani... Eu enchi um bocadinho mais... Que era para ser para o segundo homem... Seu torno... Agora foi falta... Meu Deus... Ui... Ronaldo dá o carcanhar... Completamente ao calha... E perdemos a bola... Foi bonito o toque... Mas foi para eles... Fala para o Nani... Fala para o Ronaldo... O Ronaldo vai passar... Vai passar... Não passou... Ok... Cinco minutos para o final... Da primeira parte... Canto para a Eslováquia... Tira a Ricardo Carvalho... Uuuu... Jesus... Que anda-me dá aqui um ataque de coração... Tira a Dani... Olha... Espetáculo... Não foi preciso tirar... Anda Veloso... Anda Ronaldo... Anda Ronaldo... Olha Ronaldo... 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 Está aqui mais no ataque... Que tu ao Ronaldo... Oh... Perdes a bola... Tens um corpo de caraças... Perdes a bola assim... Nestes confrontos... Estás aqui a fazer... É por isso que eu jogo o Ronaldo... Na extrema... Nos extremos... Na ala... Porque... Ronaldo... Inventa... Não é... 0-0... Segunda parte... É o que nos interessa... É que está 0-0... Pelo menos não estamos a perder... Que é bom... Anda Dani... Ninguém sobe nesta equipa... Acho que tem que ir fazer aqui uma troca... Tem que fazer aqui uma troca... Que isto não está bem... Portanto... Ronaldo vai para a esquerda... Vamos meter só aqui o Ronaldo... Um bocadinho mais à frente... Ok... E mete-lo aqui a extremo... E Noni também... Carregar... Um bocadinho... Ok... Já dá para meter... Exatamente... Já fica aqui a AD... Parece que fica na frente... Não senhor... É entrar o Ederzinho... Oh... Vamos lá a Eder... Que é a nossa máquina... Hoje... Falsai a jogar pela direita... Dani... Cedric de novo... Anda... Anda... Corre... Anda... Corre... Que golaço... Meu Deus... Que estoiro... É pá... O Ronaldo passa para a esquerda... Faz logo o golo... E temos a Eder no meio... Que vai fazer a diferença... Porque o Eder... Não sei se vocês... Têm acompanhado... E é assim... Para mim... Ele não ia à seleção... Que o gajo não marcou um golo... Marcou um acho eu... E eu disse... Não... Não vai à seleção... Vocês podem ver os outros vídeos do Euro 2016... Que eu tenho aqui... E eu digo... Não... O Eder não... É assim... Não é que ele por causa disso agora vá... Mas o gajo tem marcado golos agora... Ele já marcou dois golos e fez uma assistência... Por isso... Já não é mau... Já é uma razãozinha para ser convocado... No entanto... Há outros pontos de lança que eu convocava... Apesar de não seguir muito o futebol... Mas que têm melhores estatísticas pelo menos... O meu selecionador escolhe o Eder... Vamos apostar no Eder... Vamos esperar que Portugal... Esteja muito feliz com o Eder... Visto que ele agora também está a marcar... E pode ser que esteja numa boa forma... E leve Portugal aí... A vitória... Ok... Tiago para Ronaldo... Ronaldo vai encher o pé... Não conseguiu... Ui... Nani quase que apanhava... Mas não deu também... E... Temos de fazer outra jogada igual àquela... Ainda corta um minutinho... Para trás... E foi falta... Temos de tentar uma jogada igual àquela... A chance de gol é muito alta naquela jogada... Porque Ronaldo... Buu... Buu... Mesmo... Aqui vai Tiago... Vai abrir aqui no Eder... Ai... Eu não consegui abrir no Eder... Ninguém sobe... Ah meu... Eu não sei porque Ronaldo não sobe... A sério... Já meti a equipa a subir... Super ofensiva... Em caso de bola... Subir a equipa toda direitinha... Pai... Esses gajos fazem mais das porras... Anda Dani... Sempre vem aqui a porra da bola... Dani para Nani... Já chegou Dani... Já chegou Dani... Como é que é possível... Enganei-me... Assim... Supostamente era para ser um cruzamento... Mas era... O tempo de carregar três vezes no cruzamento... É o tempo de chegar mais à frente... Um bocadinho de dois ou três passos... Porque ele vai a correr... E não faz logo... Eu suponho tinha que carregar três vezes... Porque é um... Aqueles... Aqueles cruzamentos curtos... Aqueles cruzamentos tensos e baixos... Certo? E no entanto... Ele fez logo aquela porra... Tem jogado... Bola para Dani... Vai estourar... Uh... Para fora da baliza... Para lá os remates... Da Eslováquia... Set... Vai Eder... Vai Eder... Ha... Desistiu... O Eder desistiu da jogada... E está cansado o Eder... Já está da jogada desde o início... Também normal... Coitado... Fora de jogo... Não está fora de jogo? Oh my god... Não está fora de jogo? Meu Deus... Está drogado... Ronaldo... Estás a dormir ou quê? Vê se eu me vais receber a bola... Oh meu Deus... Estamos aqui a apertá-los... Ah porra... Corre Cedric... Corre Cedric... Corre Cedric... Corre Cedric... Bem jogado... Ok... Ricardo Carvalho resolve... Confusão na área... Muito bem... Corre Nani... Corre... Está tudo... Anda Ronaldo... Anda Eder... Anda Eder... Anda Eder... Anda Eder... Não Eder... Vai Ronaldo... Ok... Não estico o Eder... Porque é muito pouco o ângulo... E ele estava de costas... Mas o Eder... Devia ter marcado logo... No entanto... Apesar de ter passado a bola... Muito... Oscar... Uh... O Ronaldo manda cada remate... A cabeça... Parece que é com o pé... Que gestoiro... O Eder... Apesar de ter deixado de passar a bola... Oh meu Deus... Ainda conseguiu ter operado para gestar... Mas depois já ficou... Muito de costas... Devia ter gestado logo... Ai ai ai... O Amos Siga aqui a aparecer... Que até nos esborramos todos... Olha aqui... Direitinho... Dani... Dani... Eu disse Dani... Eu disse Dani... Não interessa... Vai agora Dani... A bola do Beatriz para o Dani... Logo do início... O que é menos... Resultado muito curto... Muitíssimo curto... E eles estão a atacar agora... 3 minutos para o final... 4 de compensação... A bala está a nossa Tira Carvalho... Bem jogado... Tira para aqui... Joga para aqui... E estamos no ataque... Está o jogo ganho... Digo eu... Até aqui do agarinho do Dani... Vai Dani... Vai Dani... São os teus anos... Já partiste cais todo... Já partiste... Não partiste nada Dani... Devias ter sido mais competente Dani... Grande Moutinho... Foi na bola... Não interessa... Não interessa... Não interessa... Eles vão marcar livre... E vai acabar o jogo... E Portugal passa a próxima fase... E acreditem em mim... Apesar do resultado ter sido curto... E eles devem ter muitos remates na estatística... Eu acho que o jogo não foi complicado... Aliás... Foi muito mais fácil que a Bélgica... Eu é que facilitei um bocadinho... Porque eles também não eram nada especial... Até ficou empatado ali no nível de remates... Mas pronto... Eles fizeram 7 remates... Não marcaram nenhum... Também temos que... Admitir... Que tivemos um bocadinho de sorte... Tivemos eu... Certo... É isso... Quem é que passou... Foi a Espanha... Ou seja... Vamos apanhar a Espanha no próximo jogo... E vai ser... Não vai ser... Para doce... Mas nós vamos ganhar... Porque Portugal... Ganha sempre a Espanha... Ou não... Mas vamos tentar... Mano... Espero que tenham curtido este episódio... Espero que a minha cena aqui da minha boca... Ia falar... Aftas e coisa e tal... Não tenha interrompido muito... Aqui o jogo... De maneira parva... E... Ou ainda tenha-se entendido o que eu tenha dito... Não entendeu... Por favor... Deixe um mensagem que eu... Traduzo... Este... Português... Estranho... Para Português... E é isso mano... Espero que tenham gostado do episódio... Mais nada... Um grande abraço... Vejo-vos na próxima Sem Falta... E... Tchau...